Vamos ver se ela me dá uma atenção Vamos parar aqui Vamos tentar né galera, já vai deixando um like aí Deixa um like no vídeo aí Deixa os like aí que ajuda mais muito Oi moça Oi Você tem um minuto? Não, pra você não Ei, eu só queria te perguntar uma coisa Eu vou Você é bravo Você é bravo Viu, como que você chama? Patrícia Prazer, meu nome é Pedro Eu mudei pra cá agora E eu tô meio perdido aqui, sabe Tô tentando conhecer as coisas por aqui Oi? Você quer saber algum endereço? Ah, não sei, só se fosse o seu assim, sabe Se fosse o seu endereço Eu não tô brincando Tô brincando, poxa Viu, você é solteira? Pra você eu namoro Pra mim? É Eu sou eu namoro Boa, mas você parece que tá meio Assustado assim Mas se eu tô incomodando eu vou embora É bom mesmo Você não faz Você não passa o seu WhatsApp? Poxa, vem Caramba, você é bravo Ela é brava, hein, mano Viu, eu te mando umas figurinhas lá e tal Passa o WhatsApp pra mim, po? Não Ô, louco Tá bom então Oi? Um bostinho Um bostinho, ela me chamou Ah, rapaziada Eu tô falando, mano Dias de luta Dias de glória, velho É, rapaziada Cês viram aí, né, mano Nesse vídeo aí Então Esse vídeo me gerou um problema Cês não têm ideia Esse vídeo aí foi mais longe do que eu esperava Foi mais longe que uma simples brincadeira E, mano, eu vou falar sobre esse assunto nesse vídeo Porque essa garota aí, desse vídeo que vocês viram no início Ela entrou com uma ação contra mim por causa da minha abordagem Ela entrou com uma ação contra mim porque minutos depois eu ainda voltei lá E consegui encontrar com ela de XJ E, mano, a reação dela foi muito diferente e a minha também Eu fiz algo, sim, que ela não esperava E, por isso, ela tá me processando por danos morais E eu vou falar sobre esse assunto no vídeo de hoje com vocês Como é um assunto delicado Um assunto que, assim, que eu fico um pouco tímido Fico com vergonha de falar Conversando aqui com a câmera, né Às vezes eu não consigo falar, tipo, o que eu tô pensando O que eu tô sentindo E dar maiores detalhes, assim, de coisa que eu não falaria, assim, em frente à câmera Então, por isso, eu vou aproveitar que a interesseira foi da XJ E eu vou pegar a XJ Que tá meio, meio mesga a XJ O que tá acontecendo? Tá caindo aqui o negócio, mano XJ, que tona, rapaziada? Vamos pegar ela, tá ligado? Pra gente conversar aí E, de qualquer forma, já vou pedindo a ajuda de vocês Se inscrevendo aqui no canal pra mim não desistir, tá ligado? Deixa o like aí que me ajuda muito Esses momentos, assim, são complicados Porque acontecem algumas coisas, assim, que, sabe? Chateia muito e acaba abalando Eu acredito que se eu não fosse forte E não tivesse, assim, força de vontade Eu acho que eu já tinha desistido, mano Porque quando dá esses problemas, velho Eu vou te contar É complicado, mano É complicado Então, pra isso Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui XJ6 Que tá na reserva Aí Vamos pegar ela Vamos dar uma volta Pra eu falar com vocês aí Sobre esse assunto Deixa a moto dar uma esquentada Vamos sair daqui Deixa o like aí pra me ajudar É sério, mano Esse tipo de coisa me desanima Mas o seu like aí Me motiva muito Então deixa o like aí no vídeo, beleza? Vamos deixar isso só esquentar aqui Vamos sair Vou passar aqui no posto Vou encher o tanque da XJ, tadinha Pelo amor de Deus Eu encho o tanque de tudo, velho Da Maroc, do R8 Não sei o que Mas da XJ A XJ merece uma enchidinha de tanque, né? Vamos ver Quantos que ficam pra encher O tanque da XJ aí Na gasolina aditivada Aqui tá R$4,75 Meu Deus Completa pra mim na aditivada? Aditivada Isso Aê Vamos ver Vamos, toca aí Precisa de um banho, hein? Tá meio sujinha Aí, galera R$67,36, hein? XJ Saiu bem Cara, esse tanque aí Foi tanque cheio Pelo menos o XJ não sofre, né, mano? Bom Vamos falar aí O que que aconteceu, velho O que que rolou aí Que A mina me processou, né? Mano O negócio é o seguinte Ela entrou aí Com uma ação Tá ligado? Por danos morais No valor De R$40,000 R$40,000 Ela entrou Com uma ação aí Por danos morais Por conta De Ela ter subido na garupa Dessa moto aqui E eu ter mandado ela descer Né? Desceu aí E agora Quer os danos morais, né, mano? Quer os danos morais E Eu recebi essa notícia Né? Através do Do meu advogado Né? O meu advogado pegou e E viu aí O que tava rolando, sabe? E veio me contar, mano E veio me contar Né? Mano, a parada é muito chata, né? Tipo Porque Não sei se ela tem como É Provar, né, mano? Que tipo assim Que eu dei um dano moral nela Até porque ela não aparece no vídeo Né? O vídeo tá com o rosto ofuscado Mas, gente Aconteceu, mano Aconteceu Tá ligado? Aconteceu E Complicado ainda, mano Fazer o quê? Fazer o quê, né, rapaziada? Esses testes que a gente faz, mano Que envolvem A sociedade Muitas vezes A sociedade não aceita, né, velho? Não aceita aí Ser testado Não aceita É Que as vezes a gente Tire a máscara aí Que Que tá por trás de muita gente Não é mesmo? As vezes Não Pessoal aí Não curte Né? É igual O de mendigo, né, mano? Já tive problema aí Por causa Do teste aí Vestido de mendigo Problemão também E... Só que agora Negócio ficou mais sério, né? Eu já lembro que eu já tinha comentado com vocês antes Né? De eu ter sido processado outra vez Que foi porque Eu testei, né? Se uma menina era interesseira E eu acabei deixando o telefone dela No vídeo Né? Na época Eu trabalhava Na empresa Eu mesmo que editava os vídeos Eu tinha um tempo bem curto E por conta de pressa Pra ir trampar na empresa Eu acabei esquecendo De tirar o telefone dela, mano E isso me deu um processo, mano Me deu um processo Eu tive que pagar Pra menina Sete mil reais Sete mil reais, tá ligado? É... E o que complicou bastante na época, né? Porque... Vou te falar, mano Na época eu não tinha Condição Tipo, alguma, mano Foi um dinheiro assim que Saiu assim do bolso Dinheiro que era pra mim Comprar coisas pra minha casa Sabe? Tipo, pra minha casa Mesmo coisa de eu comer, né? Coisa de eu comer Coisa de eu tomar banho Tipo... Negócio zica, né, mano? E agora Veio essa aí Da menina aí, né? Não quis andar na Titã Mas a XJ Tava online A XJ tava online Esse que é o problema, né? Só que daí Não gosta, né? De ver que foi Que foi trollada Né? Não gosta Sei lá quando Que ela viu o vídeo Sei lá quando Eu sei que, mano Probleminha, hein, bebê? Probleminha Vou te contar, hein, mano Essa XJ aqui também Se o banco dela falasse Ia ser Coisa de louco Se o banco da XJ falasse Ele ia falar muito Se o banco da XJ falasse Ele ia falar demais Complicado, hein, mano? Complicado Agora O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí pra mim, vai Olha a opinião de vocês A respeito disso Vocês acham que Eu errei Fazer o teste Vocês acham que Eu devo parar Com esses testes aí Por causa desse tipo de coisa? Né? Vocês acham que eu devo parar? Porque, mano Complicado demais, tio Muito complicado isso aí A gente tá aqui, tipo Na luta Tá na batalha, né? E acontecer uma parada dessa Pessoa querer vir Arrancar dinheiro nosso Sabe? Ah Só porque é youtuber O povo hoje em dia Tem um preconceito Às vezes com youtuber Porque eu vou te falar, mano Sério, mano Sério mesmo, galera Ah, Mike Mas Você tem o R8 Tem a XJ Né? Você viaja E Tá certo de falar mesmo Algumas coisas Tá certo de falar mesmo Entendeu? Quer comentar? Comenta Não liga Mas eu vejo que muita gente Tem preconceito, sabe? Muita gente Ah O cara é youtuber Aí, tipo Quer montar, mano Quer montar É complicado, mano Complicado mesmo isso aí Sabe? É um negócio que Que, tipo assim Eu fui ver Fui descobrindo Não tem muito tempo Né, mano Porque, tipo Até hoje Veio que não cai Minha ficha Que eu tenho 13 milhões de inscritos Se você conversar Comigo na rua Você vai ver Que eu sou Uma pessoa normal Tá ligado? Você vai ver Que eu sou Uma pessoa normal Converso normal Troca ideia normal Falo merda Falo um monte de coisa Zou o plantão Né? E, mano Muita gente tem preconceito, velho Muita gente, tipo Quer me julgar Quer Acha que Que muita coisa que eu faço Não tá certa Tá errado Sabe? Famosos juízes da vida, né? Né? Se ainda fosse juiz Jurídico mesmo Mas não É os Os bicos, né, mano? Tipo Ah, Mike Porque ele é youtuber Só porque é youtuber Tá ligado? Processar o carinha Que trola a mina ali Não processa Né? Porque essas minas Leva trollagem aí Também pra rua Que eu tô ligado Vários fãs meus Já comentou Que Que aconteceu Situação parecida Com eles Né? E eles Desistiu De levar a pessoa E falar Ó, é melhor você descer Pedir um uber Né? Não processa, cara Assim Né? Vai processar o youtuber Porque é youtuber Né? E é complicado, mano Porque eu tô tipo Pô, como eu falei Eu tô na luta, sabe? E meio que até hoje Não caiu minha ficha, né, mano? Que eu tenho esse tanto De inscrito aqui Eu, sei lá Eu só me julgo Como uma pessoa Totalmente normal Totalmente normal, sabe? Eu gosto de fazer coisas De pessoas normais Eu gosto de De sair Eu gosto de dar uma volta Né? Penso bastante no meu trabalho É um trabalho que Ocupa bastante tempo Mas acho que nem por isso, né? O pessoal deve acabar Querendo Se aproveitar Disso aí Vamos ver Como que vai ser Vamos ver No que que vai dar, né? Aquele famoso Olha no que deu Trolei a interesseira Da XJ6 E olha no que deu, né? É mais ou menos isso, galera Mais ou menos isso, mano Será que dá pra descer Com a camionete Essa buraca aqui? Seria interessante, né? Tá capota? Será que a maroca é tão boa assim? Não sabemos, né, mano? Eu sei que, velho Tô na luta, entendeu? Tô na luta Eu sou um cara aí Que sonha muito Que batalha muito Pelo que quer E Eu acho que Esse tipo de coisa aí Acaba Só fortalecendo mais, né? Porque Por mais que Sei lá Se de repente Ela ganha esse dinheiro Que ela tá pedindo, né? Alguma coisa Eu levo como lição pra mim Aprendo pra não errar de novo Né? Quem sabe da próxima Eu não ofusco o nome, né? Ai, caramba, mano Complicado, rapaziada Deixa nos comentários aí A opinião de vocês E me ajuda Deixando o likeão Nesse vídeo aí, mano Que esses likes de vocês aí É o que me motiva A continuar trazendo Conteúdo assim Pro canal Fazer teste por aí Na rua Fazer teste com um monte de gente Tá ligado? É o que mais Me motiva Então Deixa seu likeão aí Que me ajuda muito E eu conto com a sua ajuda Beleza? Bom Vou fazer no seguinte, mano Vou encerrar esse vídeo por aqui Me segue lá no Instagram Que vai ter o sorteio De uma moto Que eu vou presentear Um de vocês Uma fã 2020 Muito top Tá, mano A moto tá zero Tá ligado? A moto não é zero quilômetro Mas tá em estado de zero Tá muito top a moto E eu quero que um de vocês aqui Ganhe ela Beleza? Bom, gente Vou encerrar esse vídeo por aqui O vídeo de hoje Tô um pouco chateado Confesso Tô chateado até que bastante Mas é isso Bola pra frente, né? Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Vem a nós Valeu E fui